E olha, a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão lança hoje a nova grade de cursos de pós-graduação de 2023-2024. Quem traz mais detalhes é o repórter James Almeida. Bom dia pra você, James. Bom dia, Juliana. Bom dia pra você e bom dia você de casa. Sobre isso que você falou, a Escola do Legislativo está sempre trazendo boas notícias. Dessa vez, como você já adiantou aí, são os cursos de pós-graduação pra essa temporada ainda de 2023-2024. Pra trazer mais detalhes sobre esses cursos, a gente está aqui com o diretor da Escola do Legislativo, o professor José Osmar Alves, que conta pra gente. Então, bom dia, diretor. Muito bem. Que cursos, né? Como é que vai acontecer aí esses cursos de pós-graduação? Que curso a sua tarefa como destaque? Então, nós estaremos logo mais às 8h30, lançando aqui na Assembleia Legislativa, no Salão Nobre, os primeiros seis cursos de pós-graduação da Escola do Legislativo, na nova fase da escola, a fase em que a própria escola vai certificar os seus alunos, né? Então, esses cursos são... nós estudamos bem, né? Pra lançar cursos que sejam não corriqueiros, né? Cursos não muito comuns e que vão trazer, atrair a atenção dos estudantes piauiense. Por exemplo, nós temos o curso de energias renováveis, que é um curso inovador, né? Esse tema está na crista da onda, como se diz, e a gente vai dar esse curso de pós-graduação, né? São 18 meses de curso e o pessoal que fizer essa especialização vai realmente sair especialista em energias renováveis. Nós temos também ainda cursos, por exemplo, cursos inovadores, gestão em saúde pública, né? É uma área que, segundo as nossas pesquisas, falta mão de obra pra gerir a saúde pública, né? A gente reclama muito do sistema de saúde, com razão, mas a maioria, uma boa parte dos gestores, né? Que precisam, né? Acessar os sistemas de saúde pública, eles não têm o preparo técnico adequado. Então, a Escola Legislativa vai também fazer esse curso de pós-graduação nessa área, né? O próximo ano, por exemplo, é um ano eleitoral. Então, a Escola Legislativa vai lançar também uma pós-graduação em Direito Eleitoral, né? Então, diretor, quem pode ter acesso a esses cursos? É pra gente ir esclarecendo logo. Bom, cada curso desse, que é autorizado pelo Conselho Estadual de Educação, cada curso terá um edital próprio. Os primeiros 10 dias de inscrição são abertos, abertas apenas para o pessoal do Legislativo, da Assembleia, que é o objetivo principal, né? Da escola. A partir daí, os próximos, depois, 15 dias, é aberto, as vagas remanescentes serão abertas ao público em geral, né? Então, esse sempre foi o sistema da Escola Legislativa e agora nós faremos isso de forma institucionalizada, ou seja, por meio de um edital. Bom, diretor, a gente falou agora dos cursos de graduação, das pós, que serão lançadas hoje, mas a escola também tem seminários, né? Inclusive, amanhã, começa um seminário do Parlamento e Cultura, né? Que é uma parceria. O Parlamento e Cultura é uma parceria entre a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, é o Instituto Presente, a Academia Piauíense de Letras e a Academia Piauíense de Letras, que eu repito, e a Academia Piauíense de Letras Jurídicas e a UAB, né? A Ordem do Adrogado do Brasil. Então, a escola resolveu, a direção da escola resolveu criar um seminário anual, né? Que durante dois ou três dias, esse ano vão ser dois dias, nós vamos homenagear um parlamentar que tenha também contribuído nas áreas jurídicas, da cultura, da história, de uma maneira geral. Então, esse ano, devido ao centenário, né? E nascimento dele, nós vamos homenagear o deputado Wilson Brandão, né? Amanhã, às 19h, no Salão Nobre, aqui da Assembleia, vai ter a abertura desse seminário. E nós teremos duas palestras amanhã. A primeira tem a hora da abertura, né? Evidentemente, onde as autoridades falarão rapidamente. E em seguida, nós teremos a primeira palestra, que será a geração Wilson Brandão e a geração 45. Essa palestra será proferida pelo professor Antônio José Medeiros. E logo em seguida, nós teremos a segunda palestra do dia, que é o Wilson Brandão, o historiador, que será proferida pelo professor Fonseca Neto. Então, amanhã, eu repito o convite para todos, amanhã às 19h, aqui na Assembleia Legislativa, no Salão Nobre, nós vamos dar início a esse seminário. é o Parlamento e Cultura, que se estenderá até depois de amanhã, com mais duas palestras. O Wilson Brandão, o jurista, e o Wilson Brandão, o político. Quem pode ter acesso a esse curso? Todas as pessoas que se interessem por cultura, né? Todos. O seminário é aberto para a comunidade em geral. Mas eu faço um convite especial, em especial, para os historiadores do Piauí, para os políticos que se interessam pela atividade política, por aqueles que são da área jurídica, né? Que conhecem a história, a obra jurídica do professor Wilson Brandão, que se façam presentes. A cultura é a alma de um povo. Sem cultura, não existe a humanidade, não existiria a humanidade, né? Então, essa é uma missão da Escola Legislativa que nós estamos iniciando agora, esse ano, como eu disse, e que pretende ser um evento anual. Certo, diretor. Muito obrigado. Sucesso na programação da escola, tá? Bom, Juliana, o lançamento, como o diretor já falou, acontece hoje, 8h30 da manhã, a gente está tudo preparado, a equipe já está terminando de preparar tudo, e a cobertura completa aí no Alep I, a gente vai trazer mais detalhes, tá? Com você, bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelas informações, James Almeida. Um bom dia para você também. Obrigada.